Sidney, você tem um despachante que começa e numa situação como essa, você já falou muito bem, quem tem que concluir é o advogado. Essas duas pessoas precisam estar muito envolvidas. Para você, e você já disse isso em outros conteúdos, não é uma substituição do advogado pelo despachante, nem despachante pelo advogado. Como é que essas duas pessoas trabalham ali em conjuntos quando se tem um canal cinza? Porque eu lembro de um outro conteúdo que você gravou comigo, você falou assim, cara, se chegou no advogado está com problema, a gente vai tentar minimizar o dano, mas o dano está feito. Então qual é o papel desses dois, advogado e despachante na condução desse processo? Carlos, eu vou dizer assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, e não é demérito nenhum, é que, aquilo que a gente até comentou, o despachante tem uma função muito importante no comércio exterior. Eu diria, inclusive, que a função dele é tão importante que ele é uma profissão reconhecida mundialmente. Não é só no Brasil que tem despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro é a pessoa que viabiliza uma importação e uma exportação. O despachante aduaneiro é aquele que detém um conhecimento maravilhoso sobre a aplicação prática da legislação. Como importar, como exportar, o que deve ter um invoice, quais os documentos exigidos de uma registro de uma DI, se aquela mercadoria tem uma licença de importação, se não tem? Qual a melhor forma de eu ter uma logística internacional com aquela mercaderia? Onde que eu devo depositar? Ou seja, o dia a dia, a alma da importação está no despachante. E tem que ser assim para o resto da vida. Aliás, eu sempre defendi isso, e vou defender a vida inteira. O despachante aduaneiro, ele tinha que ter uma legislação igualzinho de advogado. Ninguém pode entrar num tribunal sem um advogado do lado. Está na lei. E o despachante aduaneiro tinha que estar lá. Ninguém pode desembaraçar a mercadoria sem um despachante aduaneiro. Porque, inclusive, ele acaba auxiliando na atividade fiscal. Porque quando eu falo auxiliar, é para deixar mais dinâmica a liberação dessa mercadoria. Então, o despachante aduaneiro, ele é fundamental, ele cuida do dia a dia da empresa. O advogado cuida da exceção. Nós, como advogados, nós jamais estaremos no front, jamais registraremos uma DI. Aliás, se eu, como advogado, registrar uma DI, eu sou despachante, não sou advogado. Então, esse corte é importante. Por quê? Porque o advogado vai trabalhar com a interpretação da legislação. Ele tem o suporte da legislação, ele estuda a jurisprudência, ele passa o dia inteiro estudando as dinâmicas, as relações jurídicas entre os atores do comércio exterior e a receita federal. Quando eu falo os atores do comércio exterior, a gente está falando de quem? Importadores, exportadores, despachantes, recinto alfandegado, os transportadores internacionais. Todo mundo que se relaciona com o comércio exterior, são chamados, inclusive a legislação diz que são os intervenientes do comércio exterior. São todas essas pessoas. Essas pessoas sabem exatamente o que fazer, mas quando alguma coisa dá errada, o que acontece? Chamam o advogado, que é para poder orientar, que é para poder encontrar o caminho, entrar com a medida judicial adequada, liberar a carga, cancelar a multa, ou seja, fazer uma análise daquele problema que aconteceu. Muitas das vezes o que eu vejo é o despachante aduaneiro, por exemplo, que fala assim, não, isso aqui eu resolvo. É verdade. Se ele tivesse em 2000, 2005, 2006, em 2023, não resolve mais. Porque hoje em dia é tudo vinculado na informática, é tudo sistema. O fiscal, quando dá um canal cinza, ele já tem um note, o que ele tem que preencher e qual é o caminho que ele tem que seguir e como ele conclui aquele canal cinza. Então não adianta falar assim, não, não, o fulano eu conheço e é o meu amigo e eu vou resolver isso. Não existe mais esse espaço. Se não há mais o espaço de negociação, da camaradagem, da amizade, e a gente sabe que existe amizade entre o despachante e o auditor fiscal, está tudo certo, como também existe de juiz e advogado, está tudo certo. Isso não é crime, não é ilegal, não é imoral, não é nada. Mas hoje em dia, tal qual o advogado também que não tem favores por conhecer o juiz, o despachante também não tem favores por conhecer o auditor fiscal. O que nos resta? A reserva legal. O que nos resta? Trabalhar de acordo com as soluções que o direito nos dá para resolver aquele problema, no caso do canal cinza. Pois é, uma coisa muito relevante que você falou e que eu já escutei com algumas frequências, com alguma frequência, é despachante se vangloriar de que aquele fiscal que está com o canal cinza é amigo dele e, portanto, ele não vai atrapalhar. Nem diz em não criar problemas, mas ele não vai atrapalhar. O quanto que, na prática, a gente sabe hoje que tem um monte de telas que o fiscal está seguindo, que está ali, que é uma decisão, mas que não é empírica dele, não é de dentro, ele está seguindo uma série de protocolos e que ele tem obrigação de seguir aquilo porque ele vai dar ciência a seus superiores do que está acontecendo ali. Então, você que está me vendo e ouvindo e acha que o seu despachante dizendo que é amigo do fiscal, que isso vai lhe ser uma vantagem, entenda que isso pode ser até uma desvantagem, porque esse despachante pode falar demais. Exatamente. Entenda, vou voltar ao que eu falei antes. O auditor fiscal, ele não é o amigo de ninguém. Ele é um servidor público vinculado ao Ministério da Fazenda, portanto, ele é pago para desconfiar, ele é pago para autuar, ele é pago para preservar a integridade da legislação e a correta aplicação da lei nas operações de comércio exterior. É por isso que ele é pago. Não é pago para ter amigo. Mas você falou um negócio que eu acho muito interessante, eu acho que é importante a gente até se aprofundar melhor sobre isso. O fiscal, ele não tem o interesse de ferrar com ninguém. Ele é um ser humano e, como tal, ele não tem nenhum interesse de falar, ah, eu vou perseguir aquela empresa, eu vou correr. Não é nada disso, mas ele tem uma tabela que ele tem que seguir. Ele tem um protocolo de trabalho. Se ele não seguir aquele protocolo de trabalho, ele, auditor fiscal, pode ser a vítima, tá, de uma circunstância, porque podem abrir contra ele um procedimento administrativo disciplinar, que pode levar à suspensão da atividade dele e até a exoneração da atividade dele, porque ele teria que ter feito uma coisa que está numa portaria, estar numa legislação e não fez. Então, as pessoas precisam entender o seguinte, o auditor fiscal não é o pessoal má. Ah, eu sou má, eu vou fazer concurso, vou ser auditor fiscal e que eu vou ferrar todo mundo. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Tem, e você conhece também, tem auditor fiscal que são pessoas maravilhosas. Tem chata, tem gente chata também, tem, mas tudo bem, tem juiz, advogado, despachante, cliente chato, isso tem todo dia, né? Então, isso não é inerente ao cargo, mas é sim importante a gente observar. O auditor fiscal, hoje, ele tem que cumprir ordens e muitas delas, até mesmo contra aquilo que ele entende como certo e errado, porque ele tem que olhar o livrinho e falar, eu tenho que autuar desta forma. E ser amigo, hoje em dia, não resolve nada. É lei, é lei pela lei. E a lei, é lei pela lei, é lei pela lei.